Oi gente, tudo bom? A receitinha capilar de hoje é pra quem procura por hidratação com efeito desmaiado e crescimento acelerado dos fios. Essa receita é ótima para combater a queda e também para tratar pontas ressecadas e espigadas. Essa é uma receita que trata o cabelo da raiz às pontas, tudo que a gente quer, né meninas? Então não se esqueçam de clicar no joinha que é pra ajudar na divulgação desse vídeo e vem comigo pro passo a passo. Primeiro você vai preparar um chazinho bem concentrado de alecrim. Pode usar o alecrim fresco ou seco e é vendido em lojas de produtos naturais. Pegue uma colher de sopa de alecrim e adicione cerca de 60 ml de água quente. Abafe e aguarde 10 minutinhos. Depois você pode coar e desse chazinho você vai precisar de duas colheres de sopa. Coloque em um recipiente. O alecrim, gente, é muito famoso por suas propriedades estimulantes e anti-inflamatórias. Fora isso, ele é muito hidratante. É ótimo para o crescimento dos fios e para combater a queda. Agora acrescente 3 gotinhas de óleo de alecrim. Ele vai potencializar ainda mais o resultado, gente, porque o chá de alecrim mais o óleo de alecrim é uma bomba para o crescimento dos fios. O óleo de alecrim vocês encontram em lojas de produtos naturais e procurem comprar um óleo de qualidade. Aquele extra virgem prensado a frio. Acrescente também 3 gotinhas de óleo de rícino. O óleo de rícino é outro poderoso ingrediente para acelerar o crescimento e combater a queda. É rico em várias vitaminas, minerais e ele é altamente estimulante. E por último, adicione máscara liberada para o couro cabeludo ou aquelas para co-wash. Eu estou usando uma que é liberada para o couro cabeludo, é co-wash também, que é a máscara da Scala, maracujá. Mas vocês podem usar aí a marca que vocês quiserem. Adicione uma quantidade ideal para o seu volume de cabelo e misture bem todos os ingredientes. Como minha máscara tem uma textura molinha mesmo, então a minha receita também ficou molinha. Mas não atrapalhou na hora da aplicação. Lave seu cabelo com seu shampoo por duas vezes. Em seguida, aplique a receita em toda a extensão dos fios, enluvando cada mecha. Aplique a receita também no couro cabeludo e faça a massagem com movimentos circulares. O tempo de ação dessa receita é de 15 a 20 minutos. Depois desse tempo, você pode enxaguar e se quiser, pode condicionar também. Finalize como quiser. O cabelo fica super hidratado, nutrido, com muito brilho e cheio de balanço. Essa receita, gente, é uma hidronutrição. Tanto se encaixa na etapa de hidratação, como de nutrição no cronograma capilar. Essa é uma receita que serve para todos os tipos de cabelos. Só não indico para grávidas, pois o alecrim, rícino, não são indicados para grávidas. Pode repetir até duas vezes por semana e não guardem sobras. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não se esqueçam de clicar no joinha. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!